Eu queria só falar de dois acontecimentos, dois, três acontecimentos recentes, que não eram totalmente inesperados, longe disso, mas que causaram impacto por razões variadas. Primeiro as revelações do Snowden, que causaram impacto pela ousadia do que a gente imaginava, que pudesse existir, mas não imaginava a tamanha ousadia, tamanha extensão, se fala em 30 mil pessoas trabalhando por vários anos, coletando dados, indiscriminadamente, e também pela arrogância, a falta de limites, de dizer, bom, eu vou até aqui, não é, por questões de decência, de limites, de respeito, mas não houve nem isso. Foi esse bug chamado de Hartleet, que também causou muito impacto, também na mídia, você ligava o rádio aí nos comentários, no meio do dia tinha alguém falando disso como se fosse o filme, sei lá, a entrega do Oscar, coisa assim, enfim, algum acidente corriqueiro, não é, que também pela extensão causou muito espanto, porque ele ocorreu exatamente num pedaço de software que é usado por maioria das instalações de servidores web, de outros componentes, outros servidores que usassem o OpenSSL. A simplicidade, quer dizer, não precisava de grandes talentos para você explorar esse tipo de vulnerabilidade, e também pela gravidade, não é, a gente fala tanto em criptografia que a única coisa que você deve esconder do seu adversário são as chaves criptográficas, o resto deve ser totalmente aberto por transparência, e a coisa que esse bug fez foi expor várias chaves criptográficas, coisa que é muito difícil de fazer com outros tipos de vulnerabilidade, você chegar até lá, você consegue fazer, roubar a sessão, você consegue fazer todo tipo de invasão, derrubar o site, etc., mas roubar uma chave criptográfica, que é o pecado, absolutamente o pecado maior que pode haver em segurança, e segurança, dava para fazer, simplesmente dá para fazer. E o outro acontecimento recente também foi o marco civil da internet, que carrega e tem, e desperta ainda, muitas discussões, como o Sérgio acabou de trazer aqui, é o ponto de vista dele, que é compartilhado por muitos. Então, esses três acontecimentos, eles tiveram um efeito interessante, que a gente agora dá aula disso e diz, olha, Alice conversa com o Bob, tem um adversário aqui no meio, é uma coisa meio hipotética, sempre fica uma coisa meio, não é assim, bom, vai acontecer, mas acontece de forma irrestrita, ou é uma coisa muito técnica, não, aconteceu, e o pior dos pesadelos aconteceu, não é que aconteceu uma coisinha aqui, ali, foi uma coisa, essas duas coisas que aconteceram recentemente foram muito sérias, muito sérias. E também trouxe a sensação, eu acho, de que a segurança da informação não é uma coisa que precisa ficar, ou deve ficar restrita a debates de especialistas, é uma coisa que ajudou a trazer para a mente das pessoas, a importância de proteger dados, a importância de entender quais são os problemas, mesmo que seja de forma rudimentar, as pessoas precisam entender um pouquinho melhor o que significa apertar o botãozinho de agree, eu concordo com isso daqui. E também se tornou, tem muita empresa por aí, dizendo, olha, se eu não tomar conta dessas coisas, como as pessoas agora estão mais conscientes delas, eu vou perder negócio. Esse negócio virou importante, muito mais importante do que simplesmente aquela coisa que eu tenho que fazer para atualizar meu software, porque senão a propaganda é negativa. Não, você vai perder negócio mesmo. Bom, tem coisas que ampliam essa percepção, todas essas coisas aconteceram, e elas são muito marteladas, porque todo mundo usa computação, todo mundo usa computação em nuvem, usa dispositivos, você vê por aí câmera por todo lado, essa presença de vigilância o tempo todo, coleta de informação forense, biometria, que as pessoas usam como se fosse sem muita consequência, mas o fato é que a sua impressão digital está lá em algum lugar e pode ser usada como substituta a sua. Então, isso é um problema muito sério. E a gente tem uma, o problema é que a gente tem uma tensão evidente, que já foi trazida aqui por algumas pessoas, de que a gente quer acesso à rede, a gente quer cooperar, quer revelar as nossas últimas besteiras que nós fizemos. Eu tinha um aluno que começava a dizer, olha, me deu vontade de comer torresmo, vou fazer torresmo, ele fazia um tweet a cada ato dele, a cada 30 segundos, ou coisa assim. Quer dizer, as pessoas têm uma certa compulsão de se expor, não é? Um aumento enorme de exposição pessoal, um aumento de cooperação, mas a gente quer preservar a nossa privacidade quando essas coisas ficam mais importantes. Então, tem uma tensão muito séria nisso. E para a gente resolver esse tipo de coisa, prover os meios para que essas coisas possam ser materializadas, a gente precisa de um esforço técnico muito grande, um esforço de tecnologia, de colocar ferramentas à disposição que possam ser usadas. O problema é que as soluções técnicas não podem ser só soluções técnicas, elas precisam ser bem embasadas, e não é só isso que vai trazer paz e uma certa confiança, não é? Porque a palavra é confiança, de eu poder usar essas coisas, sem leis sensatas, sem transparência do governo, sem transparência dos governos, e uma eterna vigilância, agora vigilância no sentido correto, vigilância nossa quanto à manutenção dessas leis, não é? Para que a gente possa ter esses requisitos. E tem essa história de que do governo a gente quer transparência, do cidadão a gente precisa prover privacidade. Essas coisas contribuem para que as soluções sejam muito complexas. complexas, não só no sentido técnico, mas de convencimento das comunidades pertinentes a esse problema. Eu estou aqui para falar do que, digamos, dá alguma contribuição da academia, não é? O que a gente tem feito, o que a gente acha que deve ser feito, e também para dar um testemunho do quão pouco a gente tem feito. Por mais que a gente tenha estabelecido uma comunidade, feito essa comunidade crescer, etc., Toda vez que a gente se encontra uma vez por ano no nosso simpósio, alguém diz, pô, mas, sabe, ninguém vai falar nada do marco civil, ninguém vai falar nada dos aspectos de privacidade, e se pronunciar em nome da SBC, ninguém vai falar, sabe, dos escândalos, dos escândalos do Wikileaks, ou da privacidade, a gente não tem uma voz organizada. Então, isso é uma coisa que a academia precisa fazer, é se organizar, aparecer, não é? Como um ente, uma entidade que a sociedade vê, paga por ela, afinal de contas, a maioria dos centros de pesquisa, de ensino e pesquisa de ponta no Brasil, são públicas, a maioria delas, você tem algumas poucas exceções, que não são públicas, e essas pessoas devem algum tipo de resposta. É essa sociedade que paga, e paga, casalmente, bem, essas pessoas. Mas a gente precisa, mas não só nós, como eu vou falar, vou falar já. A gente já tem alguns nichos nessa área de segurança, de alta competência, de presença internacional já. Alguns de nós já conseguiram produzir ciência a ponto de virar padrão internacional da indústria, especialmente na área de criptografia, que é um pouquinho mais velha e mais avançada. A gente tem uma crescente colaboração internacional. Nós temos um congresso já regional, aqui da América Latina, que é organizado por nós, e que está angariando um número razoável de pessoas. Não é tão difícil trazer gente para o Brasil, tem uma reputação já estabelecida. Os nossos eventos nacionais crescem e abarcam cada vez mais outras áreas. Hoje a gente tem forense, tem gestão de segurança, tem uma opção de coisas. A Cláudia e a Cristina estão sempre lá nos nossos eventos. O CGI está sempre presente. Então, a gente tem competência para fazer essas coisas. Ninguém quer começar a fazer coisas do nada. A gente tem com o que contribuir, mas nunca fizemos nada na vida. Ao contrário, nós temos o que oferecer nesse momento. Na minha visão, eu acho que a SBC poderia contribuir de forma mais decisiva, influenciando e incentivando a formulação de currículos específicos de segurança da informação nos currículos universitários. A gente estava conversando lá fora sobre esse negócio do Heartbleed. Se todo mundo que fizesse programação, o primeiro curso de programação, aprendesse que toda vez que você lê uma variável, lê um dado. Antes de você colocar isso na memória, você olha para ver o que você está trazendo para dentro do seu computador, do seu programa, ver se aquilo é o que você queria ler mesmo, se tem o tamanho correto, se tem o tipo correto, etc. E parar com essa história de que eu preciso programar rápido, simplesmente, mas não programar direito é importante. Talvez isso não tivesse acontecido. Talvez eu tivesse, o cara que escreveu aquelas linhas de código que permitem a alguém pegar um pedaço da memória de tamanho que ele praticamente escolha, não ia acontecer. Tendo um papel mais evidente e participativo nas políticas de governo, é uma coisa que a gente precisa fazer, não é fácil fazer essas coisas, não adianta você simplesmente chegar lá e dizer, olha, a gente quer contribuir, você precisa martelar, você precisa aparecer, você precisa fazer força para que isso aconteça. fomentando eventos, isso a gente já faz, mas talvez precise mais, fomentando a formação de comunidades colaborativas, parcerias com o setor produtivo, ser mais presente nisso, ter um portal que induza isso, que mostre o que a gente faz para se oferecer, para contribuir, e interligando as nossas comunidades com o exterior. Acho que a SBC tem esse papel, é central nisso, e poderia fazer um trabalho melhor. Veja que eu estou falando da gente, eu estou falando de mim e da minha comunidade aqui, eu não estou pedindo nada para ninguém a mais. Mas eu acho que a academia só não basta, agora eu vou falar de quem, de o que eu acho que precisa, de o que precisa acontecer em termos de cooperação, não é? Eu acho que só a academia não basta, a gente está longe do dia a dia de segurança, e eu acho que a gente precisa ficar um pouquinho longe, porque senão a gente não tem tranquilidade para olhar para frente, não consegue imaginar coisas que escapem do futuro imediato. E não é para isso que a universidade existe. A universidade existe também, não é para formar, mas também para imaginar coisas que não estão aí. Você precisa ter um certo, um certo desligamento, detachment do dia a dia, para poder imaginar coisas diferentes. Então, eu acho que não adianta só a academia, a gente precisa de mais interação com a comunidade dos profissionais de segurança, eu acho que é uma comunidade muito ativa no Brasil, mas que, por outro lado, estão imersos demais no dia a dia, quer dizer, o problema lá é que eles, todo dia está saindo coisa nova, e indo atrás das últimas vulnerabilidades, arrumando isso, arrumando aquilo, e não tem tempo de... Mas eles estão absolutamente atualizados, muito mais do que a média na academia. E mais interação com o governo, que tem uma desconfiança sadia, eu acho, de boa parte da população. Basta você ver os debates sobre a urna eletrônica, basta você ver debates sobre, sei lá, o que que venha do governo. É uma coisa que, independentemente de quem está no governo, é uma atitude sadia do cidadão se manter vigilante quanto ao seu governo, afinal de contas. É só isso, não é aqui uma... O governo não pode simplesmente dizer que vocês precisam confiar no governo. Não é assim que é. Em qualquer lugar do mundo, o governo precisa se fazer confiar. E eu acho que esses três lados é quem deviam cooperar, de alguma forma, no Brasil, para trazer, para a gente aumentar, para a gente conseguir trazer formação para o cidadão comum e alcançar um nível mais eficiente, uma forma de atuar mais efetiva nessa área de segurança e informação. Acho que existe um vazio no Brasil. ninguém tem uma presença predominante, mas também não tem nenhuma voz que é ouvida com confiança quando as coisas acontecem. Se você vai para a Europa, por exemplo, a Europa manteve uma rede de criptografia entre vários países, com financiamento por cinco anos, depois renováveis por mais cinco, criaram uma enorme comunidade lá, e foram coisas organizadas sem muito dinheiro, para falar a verdade. simplesmente aproveitavam as potencialidades de cada grupo e replicavam isso com algum dinheiro para encontros, etc. Mas foi uma coisa organizada, foi uma coisa pensada. Depois, com o passo seguinte, criaram uma agência europeia de segurança da informação, com o passo seguinte, fundaram um órgão cuja única coisa é fazer é pensar em soluções técnicas para garantir a cidadania. Que eu acho que é isso que a gente, é disso que a gente está falando aqui. Então, algumas recomendações que eu acho que a gente, mais gerais, que esse trio de atores precisam fazer, precisam se preocupar com mais formação em segurança e TI, mais foco por parte do governo, mais organização por parte do governo, com programas direcionados de financiamento, mais diálogo para isso, mais cooperação com a indústria em fóruns claros e transparentes, e criação de centros de pesquisa voltados exclusivamente para esse aspecto de cidadania, de proteção, porque isso chegou para ficar. Essas coisas chegaram para ficar e vão ficar para os próximos, sei lá quando, até a gente implodir algum dia. Então, eu acho que essa coisa precisa ser organizada, as pessoas precisam de conversar. Eu vejo com muita satisfação o que o colonel Camelo disse sobre a abertura do exército, das forças, das três forças, à sociedade, mas eu acho que na hora de a gente montar esses órgãos tripartites aí, eu acho que as forças armadas têm uma missão dentro do país e têm uma forma de ver essas coisas que, embora se misturem muito, quer dizer, num contexto militar tradicional, essas coisas não se misturam, porque você está falando em armas, etc. É lógico que agora com redes, essas coisas vão se misturar mais naturalmente, mas ainda assim, as forças armadas têm uma missão, têm uma forma de agir e pensar que eu acho que é delas e elas, na hora de formar essas comissões tripartites, elas têm que ter o lugar delas, mas não é um lugar, é um lugar dentro do governo que é dentro do governo. O governo precisa ser uma coisa mais do que simplesmente as forças armadas como representante único do governo nessas gestões de segurança da informação. Então, eu acho que até agora existe alguma atividade nesse sentido, mas eu acho que o governo como um todo precisa se organizar e ouvir mais as outras entidades que estão se oferecendo, eu pelo menos em nome da SBC, eu sei que a comunidade que está por trás de mim, que eu represento, quer fazer isso. Obrigado. Obrigado.